A Franchise Store é uma loja que comercializa franquia. Hoje nós temos em torno de 70 marcas representadas em todo o Brasil. Com isso a gente desenvolve todo o processo de informação do que é uma franquia, qual é o melhor perfil para cada tipo de franquia e com isso o investidor tem também uma assessoria. A gente diz qual é o tamanho de cada mercado, se ele está interessado na área de alimentação, na área de vestuário, na área de moda, qual é o papel do franqueado e do franqueador, porque nós temos especialistas dentro desse mercado que fazem o atendimento. E logicamente a informação de todas as marcas. Quando você vai no franqueador você tem que fazer uma pesquisa de ir individualmente em cada um. Então normalmente o tempo que você vai levar para decidir por um negócio é de pelo menos uns seis meses. Na Franchise Store como nós temos muitas marcas, isso facilita e você no único dia pode ter informações de muito mais marcas. O interessante de uma franquia é que você compra não só uma marca, mas você compra um know-how. Então você vai ter por trás um franqueador que vai te ensinar como operar loja, como recrutar equipe, como treinar equipe, como fazer marketing. Então no fundo você está comprando junto um know-how e isso vai fazer com que a possibilidade do seu sucesso seja muito maior. Sempre é importante antes de você decidir por um negócio, primeiro você saber se você tem afinidade com esse segmento. E depois você entender há quanto tempo essa marca está no mercado, essa marca tem lojas, quantas lojas. E conversar com alguns dos franqueados, porque nada com a prática do dia a dia, para adequar suas expectativas e saber se aquela marca está dentro delas. Eu diria que tem que começar conhecendo muito bem o mercado que quer atuar. Se um franqueado precisa ter afinidade, um empreendedor precisa ter muita informação. Informação do público que ele vai querer ter, quem são seus concorrentes, para onde esse mercado está indo. E ser também uma pessoa meio multitarefa, porque ele vai ter que ser a pessoa de marketing, a pessoa de RH, a pessoa de finanças. Então ou ele se alinha, ou se tenha parceiros que possam ter essas atividades afim, ou ele vai ter que ser uma pessoa muito mais bem preparada. Você ter uma franquia não basta ter uma loja e começar a multiplicar essa loja. Porque ter franquia passa a ser um outro negócio, né? Você sabe como gerenciar bem uma loja. Agora, como lidar com o franqueado, como dar o suporte adequado para ele? Isso são coisas novas para quem tem uma marca. Então o ideal de você formatar é exatamente para você saber que tipo de serviços você precisa oferecer, em que momento você tem que oferecer. E na verdade é uma forma de você ir muito mais profissionalizado para esse mercado, que hoje já é muito grande.